Ih, rapaz, pênalti, Corinthians e Ituano, hein? Penalidades máximas, olha quem tá do meu lado aqui. Vamos ver o tio Chico na bola, tio Chico. Tio Chico é o primeiro batedor, tio Chico paradinha. Pegou o goleiro! Olha o tio Chico, Coi. Filha de uma puta, rapaz. Fica se expurindo de puta aí, mano. Vai pra puta que pariu. Olha o tio Chico. Vai pular no escrito, filho da puta. Olha o tio Chico, Coi. Você acha que precisa fazer curva pra bater um pênalti, rapaz? Pra atrasar pro goleiro? Vai tomando seu cu, Fabio Silva. Olha o tio Chico, Coi. Caralho, mano. Olha, telegrafou, rapaz. Sem muita força. Não, o cara pulou, né? Nossa. Bateu mal, hein, Coi. Vai pra puta que pariu. Vai se fuder, rapaz. Tio Chico e o Chico estão mal, hein, Coi. Estão mal, hein. Ah, o goleiro foi bem. Ele estão mal, rapaz. O goleiro foi bem o caralho. Vamos ver a primeira cobança do Ituano. Até eu, com 70 anos, eu catava esse período que ele esticou. O cara não tomou distância aí, ó. Eita lá! Gol do Ituano, hein. Ituano na frente do Corinthians aí. Galo de Itu, 1x0 nas cobranças de pênalti. Lembrando que se o São Paulo fazer a parte dele, o Red Bull também, semifinal Palmeiras e Corinthians, caso o Corinthians passe, né? Ou, Coi, mas é... Do jeito que começou as coisas, é capaz de ficar fora pro Ituano, hein. 1x0 em Ituano. Vamos ver quem vai ser o segundo batedor do Corinthians. O Coi sabe se o cara é bom batedor ou não. Quem é esse cara aqui, Coi? Bunda de urso! Bunda de urso na bola! Bunda de urso na bola, vamos ver. Bunda de urso. Bateu bem, hein, Coi? Olha o bunda de urso, meu. Esse aí é o tal de Juliano, né, de Juliano, lá. 1x1. Bateu bem, hein. Bateu bem, hein. Bateu bem. Ô, Coi, mas o Tio Chico bateu mal, hein, Coi? Ah, filha da puta. Já galei de merda. Tio Chico estou mal, hein. Não procura nenhuma durante os 90 minutos. Nem vai bater, faz uma merda nessa aí, mano. Vamos ver quem é o próximo aí, do Itoano, agora. O Itoano foi piru do Cássio. Do meio de campo, hein, Coi? Ele tem a obrigação de catar pelo menos dois pênaltis aí, né. Vamos ver, o Itoano vai chutar o segundo aí, hein. José Aldo! Tá lá! Ô, Coi, o Cássio não acerta um canto, Coi. Mas os caras falam que ele é um puta de um pegador de pênalti. Eu não vejo onde isso daí, viu? Dois a um, Itoano. No meio do gol, Cássio. No meio do gol, no meio do gol. A imprensa fala, ah, mas o Cássio é um dos melhores pegadores de pênalti do Brasil. Eu não sei onde eles veem isso daí, viu? Quem é esse daí, Coi? Maico, Maico. O Fausto Vera. O Vera, Fausto Vera na bola, hein. Fausto Vera. Esse é argentino, né, cara? Esses caras aí... Argentino costuma bater bem, né, pênalti, né? Vamos ver, Fausto Vera. Gol, gol. Foi mal o goleiro todo, né. O cara tem que chutar assim. Não chutar que nem uma puta igual o Fabio Santos chutou. Tio Chico, tio Chico. Aquilo é um dano pulinho. Você acha que dando pulinho o cara chega bem na bola, rapaz? Vai pra puta que pariu. O tio Chico se cagou, hein, Coi? Se cagou o tio Chico, hein. Dois a dois, mas... Corinthians chutou três já e o Itoano dois, né? Nossa, mas esse narrador aí da Record tá torcendo pro Corinthians, hein, rapaz? Pelo amor de escaradamente. Não sei o nome desse cara, desse narrador aí. Tá torcendo pro Cássio pegar um, esse narrador aí, velho. O cara não esconde a torcida dele pelo Corinthians. Rafael Pereira pelo Itoano. Vamos ver. Vai, cara de cavola. Você tem que ir pegando, chapa. Não é ficar pulando aí com uma puta, não, mano. Vamos ver. Gol no meio do gol, Coi. Na cara dele, o cara bateu na cara dele. Nossa, Coi. Olha o índio chefe, cara. Seu piruzero. Olha, Coi. Olha, olha. Vai pra puta que pariu, pai. Eu catava esse pênalti aí. Na cara, só levantar o braço, rapaz. E depois a imprensa fala que é catador de pênalti. Aí, tô vendo. Tô tomando aí do curto. Foi mal aí, Coi. Em cima dele, Coi. Em cima dele. Rapaz. Essa bola aí é tão violenta, né? Muito rápida. Mesmo que o goleiro tenha muito reflexo. E esse daí, Coi? Quem é? O Nelberto. Ih, rapaz. Não sei não, hein, Coi. Esse cara aí tá com... Que vai se cagar, hein? Perdeu o gol. Ele tá com... Tá com um cara que vai se cagar, hein, Coi. Não jogou bosta nenhuma e perdeu o gol. Vamos ver. O goleiro do Ituano tá caindo muito antes, cara. Tá caindo rápido. Gol do Corinthians, 3x3. O goleiro do Ituano não tá esperando, velho. Tá sendo o evo dele. Ele tá caindo antes do batidor chutar. Tá com a vontade do Cássio que ele divulgou, velho. Parece que tá com o Amarelão, você filha da puta, mano. Tá mal o goleiro do Ituano também. Pegou um aí do tio Chico porque o tio Chico bateu mal, viu? Olha lá. Rapaz, esse narrador aí tá torcendo descaradamente pro Corinthians, hein? Descaradamente. Olha, esse jogador fez um puta de um golaço fora da área, hein? Do meio de casa. Ah, mas foi o golaço também, né? Raí e Ramos. Nós chutamos a cara dele de novo, quer ver? Ah, mano. Chutou na trave o Raí aí. E o Cássio já tinha ido, velho. Você já viu? A maioria dos caras que marca a gola não pode chutar o pé. Normalmente ele erra o pé. Ele deu uma pancada, olha lá. Isso aconteceu em vários jogos. O cara que faz o gol, vai chutar pênalti e entrega. É, olha lá. Nossa, o Cássio tinha ido, velho. Ele tinha matado o Cássio, mas chutou muito alto, num travessão. Pegou até o migrante e bateu com o... Nossa senhora, velho. Pra que isso, velho? Só rola. Ah, se fuder, mano. Porra, o cara faz um golaço daquele pra perder um pênalti, hein? Pra que dar uma pancada dessa? Olha o Roger Guedes agora pelo Corinthians. Vai, Rato Branco. Faça merda aí, seu filho da puta. Não vai com palhaçada também, não, viu? Roger Guedes preparou, se arrumou, pé direito, bateu. Gol do Corinthians. É, o Corinthians fez agora e o Ituano precisa fazer pra... Pra ir pras alternadas. Que gola essa arriscada, Dodô. Resumiu porque ele bateu a bola. Ituano tava com a bola nos pés, cara. Pente bem cobrado e o goleiro não pega, não, pés. Ia, quase pega, hein, Coi. Se ele fosse um pouquinho mais alto... Se fosse um goleiro um pouquinho mais alto, ele tinha pegado. Ia, mano. Eu não tinha mais que pegar a pênalti agora. Vai ser redimido o frango que ele tomou. É, agora tem que... Vamos ver quem vai chutar aí. Ituano precisa fazer, hein? Eu já ganhei. Capitão do time, Zanino. Agora ele vai pegar. Golaço, golaço. 4x4, alternadas agora, hein? O Cássio não pegou nenhuma, hein, Coi? Se o cara não chuta na trave aí, tchau e bença, hein? Meio do gol, cara. Meio do gol, né? Meio do gol. É aquilo que eu falo, meu. Fica no meio do gol, pelo menos um pênalti você vai pegar, cara. Fica pulando aí que não é uma besta, que não é uma múmia, mano. Pra quê? Fica no meio do gol, seu porra. Ô, Coi, mas naquela hora ele ficou e não pegou. Não pegou porque o cara deu na cara dele. Ele ficou no meio do gol. Vamos ver agora quem chuta pelo Corinthians aí. O sexto pênalti. Quem é isso aí, Coi? Maico. Maico? Isso aí não. Esse cara parece que tá se borrando aí, hein, Coi? Pênalti ele chuta bem. Esse goleiro do Ituano também é o goleirinho meia boca, hein, velho? Pelo amor de Deus, velho. Mais uma vez ele cai antes do chute, cara. Não foi tão forte, ó. Puta, bateu mal. Se o goleiro cair naquele canto lá, pega, velho. Ituano precisa marcar novamente aí, né? Vamos ver quem vai chutar pelo Ituano. O cara tem que ter sangue frio, hein? O goleiro do Ituano? Porra, mano. Goleiro do Ituano, velho. Jefferson Paulino. Rapaz, mano. Responsabilidade é grande. Se o Ituano perder agora, grado, hein? Jefferson. O goleiro bateu. Puta que pariu, Coi. Arriscado, hein? Ele acertou, mas... Pênalti bem arriscado aí, velho. No ângulo, hein? Ô, Coi, eu acho que foi no meio. Vamos ver. Ah, não. Foi, bateu bem. Bateu bem. Essa não tem... Essa daí... Cargou o pau. É, cargou o pau. É difícil o goleiro pegar uma bola dessa aí. E o Cássio errou o canto também, né? Bateu com autoridade. 5x5. Agora o Corinthians vai pro sétimo pênalti, né? Caralho, goleiro tem que ter sangue frio. E aí, Coi, quem é? Bruno Mendes. Ih, rapaz. Esse eu acho que vai perder, hein? Puta merda. Mas que goleirinho esse do Ituano, velho. Na mão dele, ele deixou entrar. Foi na trave, hein? Foi na trave? Caralho, eu tô cego, então, hein? Não, ele tocou, Coi. O goleiro tocou. Vamos ver. Na mão dele, ó. Puta, ele foi com a mão fraca o goleiro do Ituano. Nossa, bateu mal, hein, o Bruno Mendes. Olha aí. Passou da bola, goleiro. O goleiro passou da bola. Ele tá caindo muito antes, esse goleiro do Ituano, aí, velho. Vamos contar. Ele cai antes. Olha aí, mano. Foi com a mão mole também. A bola bateu na mão dele. Mas ele tá melhor que o Cássio, mas bom. Quem é esse daí? Ah, cara de cavalo do caralho! Seu piruzeiro! Bolaço. Matou o Cássio, hein? Ô, Coi, o Cássio não tá acertando um canto, hein, Coi? Tá que nem um jambô, Bruno Mendes. Quase um jambô. Rapaz, tá foda, hein? Vai ao que, ôi? Logo, logo, é os goleiros. Logo, logo, o Cássio vai chutar, hein, Coi? Queza, Luiz. Logo, logo. Bom, o goleiro do Ituano já chutou, né? Acho que já é oitavo ou não no pênalti, já? Oitavo. Oitavo? O Ituano quase caiu, hein, Coitada. Quase arrancando o Corinthians ali. A Tami, a Tami. Ih, Tami Gretz, hein? Tami Gretz na bola. Conga lá, conga, 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 hein? Errou. 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 Ai, a Tami Gretz. Ai, a Tami Gretz do caralho, filha da puta. Corre. Oi, a Tami Gretz. Maldito. Oi, a Tami Gretz. Maldito. Conga lá, conga. Oi, a Tami, rapaz. Olha o jeito que eles estão pensando. Vai pra puta de pariu, filha da puta. Seu corno. Jogadorzinho de bosta. Oi, a Tami Gretz, Coi. Olha, bateu mal, Coi, no meio do... Maldito. Ai, a Tami. Safado. Ai, a Tami. Trabalhou sem personalidade, mano. Você tinha que ir para o carinhão, rapaz. Você quer que eu tomou um coro. Vamos ver a bola. Está no pé de quem se fazer. O Ituano está na semifinal. O Corinthians eliminado, hein? Vamos ver. Ih, o cara arruma. O juiz catimba. Puta, tem que ter sangue frio. Vai pra puta que pariu, rapaz. Ah, mano. Bateu mal pra caralho. Vai se fuder esse cara, velho. O Cássio catou. Bateu muito mal, velho. Muito mal. Nossa. Que jogadorzinho de bosta. Puta, que pariu, velho. Quem foi esse batedor, hein? Aí, rapa bosta, velho. Chuta que nem homem, rapaz. Espiga de milho do caralho. Olha aí. Mário Sérgio. Ah, espiga de milho. Nossa, o Cássio adiantou também, hein? Puta, bateu mal o Ituano, velho. Pênalti da vitória. Vai se fuder, velho. Vixe, Maria. Gil. Ixe, Maria. Zagueirão do Corinthians, hein? Vamos ver o Gil. Na trama. Vai pra puta que pariu, mano. E esse porcão do caralho falou que treinou pênalti. Esse porcão do caralho falou que treinou pênalti a semana toda. Treinou pênalti pra fazer essa merda aí, filha da puta. Seu porra. Puta que pariu, velho. Rapaz. Ele bateu bem, cara. Só que... Bateu bem e mal. Não, foi aí. Matou o gol. Bem e mal. É que foi na trave, né? O Ituano tem mais uma chance. Rapaz, o Ituano tem mais uma chance de classificar e eliminar o Corinthians, velho. Matou ele em carcanhar, rapaz. Vá pra puta que pariu. Um jogador que se diz profissional, rapaz. Não sabe bater na bola. Rapaz, do céu. Vai pro círculo do inferno, rapaz. Jogadores filha da puta. Vamos ver quem é agora, hein? Vamos ver. Rapaz. Vamos ver, hein? Vamos ver. Ituano pode ir pra semifinais. Ituano classificado e o Corinthians eliminado. Só sinto pra uma coisa. Vitória Palmeira vai jogar com esse time. Rapaz, Ituano classificado e o Corinthians eliminado. Vai dar o título pro Palmeira. Eliminado, o Corinthians. Ituano classificado pra semifinais. Vergonha! 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 Time sem compromisso. Time safado. Time de filha da puta. Seus coros. Malditos. Rapaz, meu Deus do céu. Tamo junto.